A CIDADE NO BRASIL 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 Vou juntar-lhe mais peças. E aqui dentro? Terá alguma coisa? Provavelmente deve ter, não é? Parceria para o carro, para o aviar. Parceria para o aviar. Aqui em cima... O que é que é a corda, é ali? Se quiser é para depois ir para aqui, não. Vamos ver se ela tem a corda toda. Ok, usei a corda por enquanto. Não, ele está trancado. Ah, já percebi. Quer dizer, eu acho que tem que mandar a corda ali para baixo. Que é para depois balançar. Acho que é isto. Eu acho que é isto. Não, agora é isto. Mas também se ela... Não sei se é isto. Mas... Não sei se é isto, mas... Deve ser isto. Ah, naquela balança? Não. Não, não é aqui. Não é para baixo. Ah, agora já... Exatamente. Ui... Ii... Não tem assim tanta coisa. Tem que tomar uma amortação. E ai... Oh, aqui é a porta. Agora pode pegar. Agora isto. Uma carta aqui. O que é desta vez? Ok. O que é só isso tem? Não. E com o coração? O que eu ia deixar destas peças todas para trás? Aqui está carregado. Carrega, vá. Ok. Há está tudo. Muito bem. E está. Agora tem que entrar a colar. Tem que entrar ali. Eu não vi a chave. Mas também não é grave, acho eu. Não sei quanto é que ele são lá dentro. Um, dois, três... Um, dois, três... Um, dois, três... Ah. 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 Agora estou cá dentro. A porta aberta. 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 Ok... 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 Ah... Estão velhendo! Ok... Ah, já sei. Não sei se é assim, mas... Sou tão inteligente. Ah, já sei lá. Ah, já sei lá. Ah, já sei lá. Ok. 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 Ah, já sei lá. F***. F***. Closer. Sim, mas antes de ir para o hospital... Ainda temos que... ... 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 Brutality Brutality Devagarinho, que andava aqui um caramelo. Vamos lá, galera. É quase que passou, ele veio por aqui. Ui, são mais que as meias. Stalkers... F***. Eu não tenho nada aqui. Pois, mas antes de sairmos daqui... Estou bem a limpar-lhes o serbo, não? Digo eu. Estou aí. Até não ao teu objectivo. E aí? Quando aqui eu saíno? Vamos lá! 3 ou 4 não é Nele Aé 1 Aé O que é que eu sou o teu? Bomba! 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 Bom, tchau! A gente! Larga-me! Larga-me! Aqui está tudo! Aqui está tudo! Ah! Não vais cair mais fogo! Ok! Agora tem é que sair da Kia! Era capaz de dar jeito! Só consegui sair da Kia! Para onde é que eu tenho que ir? Para onde? Para onde? Ok! Como é que eu saio daqui? Como? Alguém me diz? Não posso ir para aqui outra vez! Daqui foi onde eu vinha! Exatamente! Não posso ir para aqui! Oh! Ellie! Para! A saída tem que ser por aqui! Agora há de onde? Não posso ir para aqui! Não posso ir para aqui! Ah! Ah! Não posso ir para aqui! Não posso ir para aqui! Não! Parece que não! Ah! Ah! Não é chover! É água que ia cair! Ah! Ah! É fácil... Ah! Ah! É behind the 30! Então vamos... Ah! 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 O que você está indo? Ei! Bomba! Bomba! Ah, estou aqui a chatear agora! Vamos lá! Temos o velho para o outro! Temos o kit! Temos razão! Vamos lá! A porta! Ah! Será que é esta? Vamos lá! 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 Eu não consigo saltar. Será que é por baixo? Ah não. Deve ser por aqui. Ok. Vamos sair daqui que é para... Fogo. Acabar o episódio. Ok. Vamos lá. Ah. Como eu costumo dizer, o jogo tem sempre razão. Não vai, é gel. Ah não. Falta. Ah não. Estou a tratar disso, vá. Vá lá. Vá lá. Mas também só vamos descobrir isso no próximo episódio Bom, pessoal, o vídeo vai ficar por aqui Já sabe, espero que tenham gostado e a gente vê-se no próximo, ok? Fui!